Olá pessoal, sem gel todos, bem-vindos a nossa aula 5 do módulo 5 do curso de Python para todos. Esse módulo 5 é sobre estruturas de controle de fluxo condicionais, if, else e elif, que a gente já aprendeu aqui nesse momento. Muito bem, então como eu tinha prometido, pessoal, a gente vai combinar estruturas de if, else e elif e comandos também. Então imagina que eu tenho temperatura e umidade, então vou botar umidade aqui, 0.60% de umidade. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer if temp menor ou igual que 25. Então eu faço, vamos botar maior ou igual que 25, eu faço temp igual a menos 5, else, umidade. Se a umidade for menor ou igual que 0.20, eu vou precisar aumentar a umidade, tá? Então eu vou aumentar em 0.4, elif, umidade, é menor ou igual que 0.40, a minha umidade aqui eu vou aumentar só em 0.10, já é suficiente. E else, aqui no caso pessoal, eu vou botar, pronto, vou aumentar só um pouquinho a umidade, tá? Então veja, se a temperatura é muito alta, eu vou verificar a umidade e além disso, vou colocar uma temperatura. Vou reduzir só um grau a temperatura, tá pessoal? Só para dizer que a gente mexeu com a temperatura. Então veja aqui pessoal, eu posso botar if, posso botar else e dentro do else eu posso botar uma estrutura if, elif e else. E também uma estrutura que faz a modificação tanto da umidade quanto da temperatura aqui, tá? Isso aqui está dentro do escopo do else, esse é dentro do else que por sua vez tem que atender o if para você fazer isso, tá? Eu vou colocar aqui um print pessoal, para a gente visualizar a temperatura e também a umidade. Então eventualmente você pode querer controlar um ambiente e a forma de você controlar esse ambiente passa por verificar a temperatura e a umidade, tá? E é claro que com isso eu tenho um programa que pode ficar tão complexo quanto você quiser, tá? Então aqui eu estou combinando if e else e estou olhando a situação ou o valor contido em duas variáveis, tá pessoal? Então aqui ó, a temperatura, ele viu que era maior ou igual que 25, reduziu e manteve a umidade. Porém, se eu tivesse botado uma temperatura diferente, menor, o que ele faria? Ele faria alterações na umidade. Porém, se minha umidade aqui é 0,60, onde é que ele vai alterar? Ele vai alterar aqui ó, a umidade e vai reduzir em 1 a temperatura, tá? Foi o que ele fez, ó, botei temperatura 20 e umidade 0,60, tá? E vocês podem brincar com esse programa, ver o que pode acontecer com cada valor diferente que você põe aqui, tá pessoal? Então a ideia é que esse programa vai ficar na descrição do vídeo. Eu só mostrei o início e vocês podem depois brincar. Aliás, o ideal seria que você estivesse fazendo passo a passo o programa junto comigo, para você aprender melhor Python, aprender a programar em Python melhor, tá? Então, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar essas aulas, esse aprendizado. E na próxima aula, pessoal, desse módulo, eu vou ensinar como é que vocês podem usar conectivos lógicos, AND e OR. E com isso vocês vão poder fazer IF e ELSE super sofisticados, mais complexos ainda do que o que eu estou mostrando agora. Vocês vejam, uma coisa simples, um tipo boleano, a gente já está fazendo coisas muito bacanas, que podem ser usadas em sensores, em modificação de ações, enfim, uma coisa muito legal, muito bacana, só com um comando simples e com um tipo que é true ou falso, que tem dois valores possíveis, né? Já dá para fazer muita coisa legal. Então não esquece de curtir, de passar para os seus colegas e vejo você lá no Andy War, pessoal. É isso, estou esperando vocês lá. Tchau!